Olha o que disse aqui, muito importante. Tive a oportunidade de ajudar um acidentado aplicando torniquete. Hoje, vendo o vídeo, vejo a importância de sempre ter um torniquete por perto. Cara, que legal isso aqui, cara. Isso deve gerar muito orgulho para você, né? Cada história que chega, você saber que contribuiu para salvar a vida de uma pessoa. Isso é importante. E saber ver as pessoas que têm atitude em ajudar os outros, não importa quem seja. É aquilo que a gente falou no início, né? Se todo mundo carregasse um torniquete, muitas vidas seriam salvas. Porque você está ali, passando no seu momento de lazer, no seu trabalho, e você faz a diferença. Hoje a gente sabe a importância que é ter um torniquete à mão para salvar vidas. Muitas vezes a pessoa chega no hospital que não foi atendida com um torniquete, né? Às vezes dá certo de chegar no hospital com vida, mas ela chega muito debilitada. Ela perdeu muito sangue, a recuperação demora muito mais, fica mais tempo internada, mais gastos para o sistema de saúde. Então, o torniquete tem uma série de pontos que ajudam muito, né? Colaboram. Isso é muito legal. Exatamente. O Robson Jeromel, que inclusive é primo do Jeromel, zagueiro do Grêmio, em país de primeiro ponto tem procedimento padrão. Aqui tem que ser obrigatório também. Também acho. Isso aí, vamos trabalhar para isso aí. Exatamente. Olha o que disse o Gilmar aqui, olha. Olha que legal. Demais, o rapaz voltou depois de recuperado, para agradecer. Isso não tem valor. Foi um acidente de morte. Cara, que sensacional. Isso é de arrepiar. Literalmente arrepiar. Isso é muito legal. Aquela velha história que não tem preço, né? Você ajudar alguém, você salvar uma vida, você vê que fez a diferença entre a vida e a morte de uma pessoa. Não tem preço, né? Isso que é gratificante. Muito bom. Não tem preço. Agora, um outro ponto importante, que é papel do instrutor de tiro, não só ter ali o seu equipamento, tá? Para que você possa ali aplicar se houver algum incidente. Um segundo ponto importante é a instrução, tá? Então, a própria Instrução Normativa 101 da Polícia Federal estabelece como pré-requisito para se aceitar um curso para o credenciamento que ele tenha lá a parte de primeiros socorros. Inclusive, o nosso curso, ele é híbrido, né? Todo mundo aí nos conhece. Parte online e parte presencial. E na parte online a gente gravou toda a parte teórica e no presencial a gente aplica aqui a parte prática. Então, isso é muito importante. Então, buscar esse tipo de conhecimento é essencial. Mas transmitir o conhecimento é mais importante ainda, né, Eduardo? Sim. Eu falo sempre, Marcelo, para instrutores de tiro, muitas vezes a gente conversa e fala, ah, mas eu vou dar um curso básico, a pessoa está começando no tiro, ela nunca teve contato com uma arma. Se eu for passar uma instrução de APH, vai ficar muita coisa, ela não vai aprender. O que a gente orienta, né? Que o instrutor de tiro, ele tem que, obrigação, né? Eu falo nesse sentido de, como instrutor, ele tem a obrigação de mostrar o equipamento. Ele não precisa nem ensinar a usar o torniquete, mas ele precisa mostrar para o seu aluno, que seja o iniciante no tiro, que seja uma pessoa experta no tiro. Ele tem que chegar e mostrar para a pessoa, ó, isso aqui é um torniquete. Isso aqui serve para controle de hemorragia, em braços e pernas. É fácil a aplicação e ele faz uma demonstração de como aplicar. E a pessoa vai, depois, né, se não tiver tempo, né, o tempo for curto, depois a pessoa vai buscar conhecimento, vai buscar fazer curso, né? Mas ele tem que saber que o equipamento existe, ele tem que saber que o torniquete salva vidas e que o torniquete é importante. Infelizmente, hoje, no nosso Brasil, muitas pessoas não conhecem o torniquete, não sabem da existência. Quando ouviram falar em algum momento na sua vida, receberam informações erradas que o torniquete não pode ser usado, que o torniquete é proibido, que só tais pessoas podem usar. Então, o instrutor, ele tem essa missão de desmistificar, de tirar as pessoas do desconhecimento. E se ele conseguir tempo e condições de ensinar o uso do torniquete, o uso de outras técnicas de APH, maravilha. Mas se ele não tem tempo dentro do planejamento dele, ele mostrando o equipamento e falando da importância do equipamento e explicando, a pessoa já vai ter aquela consciência, porque tem que buscar... Então, é muito importante essa situação do instrutor. Em qualquer curso que ele vá fazer, seja de uma pequena carga de duração, carga horária ou uma extensão grande, ele tem essa obrigatoriedade de passar para as pessoas. Esse é o protocolo, esses são os equipamentos, isso aqui é importante, o mínimo que eu tenho que carregar um torniquete. e depois a pessoa busca conhecimentos. Se ele tem condições de dar um treinamento, maravilha, mas se não, ele passa a informação.